eu quero que você preste bastante atenção nesse vídeo talvez você tem sido escarreirado tem sido perseguido por muitas pessoas lá no seu trabalho na sua casa na sua rua e muitas das vezes você se sente um nada se você olhar esse vídeo você vai ver que são dois cachorros de caça raçudos com disposição cheio de ânimo e com muita fome o diabo ele tem muita fome também a fome dele é insaciável e ele espera somente uma oportunidade para poder nos pegar para poder te pegar te devorar aos olhos humanos esse coelho não tem nenhuma nenhuma chance para vencer esses dois cachorros mas pela fé meu amigo se você não desiste você consegue vencer nem que seja no cansaço mas você consegue vencer os seus inimigos vai chegar o momento que eles irão cansar de te perseguir porque eles vão ver que você é bem maior do que eles imaginavam então levante a sua cabeça não desista você já imaginou se esse coelho desistisse você já imaginou se ele se entregasse ele seria uma caça ele seria fácil mas ele não se entregou e pelo contrário ele foi muito difícil olha quantas vezes o diabo esteve perto dele esteve perto dele os cachorros ficaram perto dele várias vezes mas não conseguiram pegar esse coelho a bíblia fala mil cairá ao teu lado e dez mil a sua direita mas você não será atingir que deus abençoe você em um ótimo dia